Pode começar, Vinícius. Ok, podemos então? Sim. Boa noite, gente. Gente, irmão, eu já estou avisando, eu estou um pouco gripado ainda, então, estou um pouco ostipado, então minha voz está um pouco difícil de entender, e quando fico gripado, assim, o meu sotaque paulista, ele aflora. Então, se ficar alguma dúvida no que eu estou falando, é só perguntar. A aula de hoje, a gente vai fazer ela em duas partes, igual da última vez. Primeiro, uma introdução, um resumo, um momento para a gente relembrar algumas coisas, e depois o tema em si específico, que é taquerritmias. Então, primeiro a gente vai começar falando de conceito básico e interpretação de eletrocardiograma, que eu acredito que é algo muito presente na nossa vida, é algo que a gente está tendo bastante contato, principalmente nas últimas semanas. Nós, R2, tivemos aulas sobre isso essas últimas semanas, sobre SCA, sobre manejo, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada, dar uma buscada na memória, e, assim, quando vocês quiserem interromper e perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade, precisa esperar eu terminar de falar não, tá? Então, vamos começar. É, isso. Pode passar para o, acho que é o terceiro. Então, para a gente pensar primeiro em qualquer tipo de evento cardiológico, seja ele normal ou não, seja a realização de algum exame, a gente tem que relembrar alguns conceitos, e para a gente relembrar alguns conceitos, a gente tem que lembrar que o coração é um órgão que está localizado em determinado espaço do corpo ali, mediastino, deslocado levemente à esquerda, angolado mais para a esquerda, com uma parte mais externa, que é o ictus cordis, ali por volta do quarto, quinto espaço intercostal, no homem é um espaço mais definido do que na mulher, e a gente tem que lembrar que o coração, por natureza, ele é um órgão auto-excitável, ou seja, ele produz a própria, o próprio impulso elétrico, através de um emaranhado de fios, e onde tudo começa através do nodo sinoatrial, que é um nodo localizado perto do seio venoso, perto do seio da veia cava, no átrio direito, esse nodo, ele funciona como um marcapasso natural do corpo humano, então ele vai produzir uma corrente elétrica, que vai prepassar por esses emaranhados, por esses fios, e vai alterar a polarização da célula cardíaca, ele vai inverter, ele vai despolarizar essa célula, fazendo com que ela entre em atividade, que ela saia da fase de repouso dela para a fase ativa, então ele vai ser produzido no nodo sinoatrial, ele vai ser espalhado pelos átrios, através dos feixes internodais, até o nodo átrio ventricular. Quando ele chega no nodo átrio ventricular, há uma pequena pausa de distribuição, e dali, então, acaba-se a contração atrial, e dá início à despolarização ventricular, do nodo átrio ventricular através dos feixes de RIS e das fibras de Purkinje, esse impulso vai ser conduzido para o ventrículo direito e para o ventrículo esquerdo, dando assim, então, a despolarização ventricular, e o fim do ciclo com o relaxamento ventricular depois, e o início de um novo ciclo com a nova despolarização atrial. Então, a gente pode acompanhar nessa imagem, mais ou menos, como esse emaranhado de fios funciona, lembrando que, por ser produzido no átrio direito, tem uma leve, mas é uma mínima diferença de milissegundos entre a contração atrial direita e esquerda, mas é praticamente imperceptível, e uma pausa entre a contração atrial e a contração ventricular, para que essa contração seja rítmica, e as duas, as quatro câmaras não contraiam ao mesmo tempo, impossibilitando, assim, o fluxo sanguíneo adequado, e o trabalho correto do coração. Pode passar para mim, Fernando. Bom, falamos, então, da parte elétrica, a gente tem que associar agora com a parte fisiológica bioquímica dessa contração. A gente consegue dividir em três a quatro etapas o processo de despolarização, hiperpolarização e repolarização cardíaca, então, para isso, a gente tem que entender, a gente vai analisar primeiro a célula em seu estado de repouso inicial, com uma milivoltagem basal de repouso, que perdura aí entre 100 e 80 menos milivolts, e a partir do momento que esse coração, ele recebe, a partir do momento que o nótice natrial dispara o impulso elétrico, enquanto esse impulso elétrico, ele caminha pelas células, ele vai inverter a polaridade da membrana dessas células, fazendo com que abram-se alguns canais, que são canais voltagem independentes. Então, na primeira etapa, quando a gente tem o estímulo 1, que é o estímulo de despolarização elétrica, esse estímulo, ele vai abrir canais de sódio voltagem independentes e canais de cálcio de abertura longa, de abertura lenta, tá? Então, a gente chega no limite dessa despolarização, com a abertura total dos canais de sódio e a abertura parcial dos canais de cálcio, porque eles são de abertura lenta, voltagem independente, o que vai fazer com que o influxo de sódio para dentro, se é influxo, é para dentro, desculpa, que o fluxo de sódio para dentro da célula, ele aumente, o sódio, se vocês lembrarem da química, ele tem a polaridade positiva, o sódio é sódio 2+, quer dizer que ele tem 2 elétrons a menos na camada de valência, então ele é positivo, ele tende a alterar essa potência, positivando assim a célula, certo? A partir do momento que ele chega nesse pico, os canais de sódio, eles começam a fechar, porque a célula atingiu o seu potencial de execução máximo. Só que, como foi aberto também, os canais de cálcio, e eles são de lenta abertura, quando o sódio começa a fechar seus canais, abre-se por total os canais de cálcio, o que faz com que a gente prolongue esse potencial de ação, que é a famosa fase de platô. A gente tem que levar em consideração um sistema que chama bomba de sódio potássio ATPase, que é uma bomba trocadora de íons, ela vai trocar potássio do meio intra para o meio extra, enquanto ela recebe sódio para o meio intra, do meio extra para o meio intra, porque o potássio tem a carga mais negativa do que o sódio e o cálcio em si, então ele seria o responsável pela repolarização celular, por retornar aquela carga inicial. A partir do momento que você tem a abertura de canais de potássio para a repolarização, só que os canais de cálcio se abrem, então os canais de cálcio também são, o cálcio também é mais eletropositivo, você vai ter essa estagnação, essa fase de platô, que é a manutenção do limiar, manteve esse limiar, manteve a célula em fase efetiva ainda de contração, de despolarização, desculpa, acabou o cálcio, fechou os canais de cálcio, o influxo de potássio aumenta, acaba o influxo de cálcio, essa célula vai tender à sua polaridade inicial de repouso, mais eletronegativa. Qual o artifício que é utilizado também na contração muscular cardíaca? o influxo de cloreto. Para que isso? O cloreto, CL menos, o cloreto é eletronegativo. Esse influxo de cloreto, na fase 3 para 4, ele é utilizado como? Ele é utilizado como estado de hiperpolarização, ou seja, para dar um tempo de descanso para essa fibra, para essa célula que acabou de despolarizar. Ela fica mais eletronegativa, não sucedendo assim a estímulo elétrico, para dar um tempo de repouso para essa célula. por isso que quando a gente fala de paciente cardíaco, a gente sempre olha a bioquímica desse paciente, sempre procurando quanto está o potássio desse paciente, uma hipocalemia, uma hipercalemia, eles vão levar a uma alteração contrátil do coração, o quanto esse paciente está desidratado, o quanto de sódio esse paciente tem a mais, o sódio é um marcador de desidratação, então o quanto a hipernatremia ou a hiponatremia, no caso, se o paciente está lavando sódio, vai influenciar. O cálcio também é muito importante nesse processo, então se a gente puder elencar três eletrólitos principais, é cálcio, sódio e potássio, claro que o cloreto tem um estímulo, mas aí é um estímulo mais secundário, que é um estímulo mais gabaérgico, mais voltado para essa depressão mesmo. Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Isso é bem conhecido da gente. Aí vamos relembrar alguns conceitos de quando a gente fala sobre sistema circulatório. Primeiro que a gente tem que entender o que é o débito cardíaco. Muito se fala do débito cardíaco, tem diagnóstico de enfermagem, de risco de débito cardíaco diminuído. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco vai ser o produto entre a frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos do coração por minuto, vezes o volume de sangue que vai ser ejetado na cístole ventricular. Ah, por que na cístole ventricular e não na cístole atrial? Porque para a gente interessa a quantidade de sangue que está sendo ejetada do coração, não a quantidade de sangue que está sendo repassada do átrio para o ventrículo. Então a gente vai fazer essa razão, essa razão não, mentira, esse produto entre a frequência cardíaca e o volume cístórico ventricular e a gente vai chegar no débito cardíaco. Além disso também a gente tem pré-carga, outro tema que a gente aborda bastante na enfermagem tem diagnóstico também de enfermagem relacionado com pré-carga. A pré-carga está relacionada com o débito cardíaco. O que é a pré-carga? A pré-carga é a pressão que o sangue vai exercer na parede do ventrículo. Ela vai ser diretamente relacionada com o retorno venoso e com o volume diastólico do ventrículo. A língua cístole contração diástole relaxamento. Pode passar, Fernando? A gente tem a pós-carga que vai ser a resistência oferecida pelo esvaziamento ventricular. A pós-carga é relacionada com a pressão arterial e a pressão arterial é o produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica que é a resistência que os vasos que permeiam o coração vão oferecer aquela ejeção de sangue. A gente tem que levar em consideração que quando o sangue sai pela aorta do esquerdo ele sai pela aorta ele sai com uma pressão muito alta muito mais alta do que a nossa pressão arterial basal e cabe então as artérias a partir do momento que elas têm uma parede mais musculosa e um sistema de adaptação melhor a corrente sanguínea cabe a elas reduzir a pressão daquele sangue a fim de que ele consiga permear as arteríolas e os capilares sem prejudicar ou causar danos pela força exercida naquele vaso. Tá? Pode passar também Fernanda? Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o eletrocardiograma. O que é o eletrocardiograma? O eletrocardiograma é um gráfico da atividade elétrica do coração. Ah, mas ele avalia a atividade elétrica do coração? Sim e não. Ele é o gráfico da atividade elétrica mas como que ele avalia essa atividade elétrica? Ele vai avaliar a atividade elétrica através do campo eletromagnético formado pela condução elétrica. Então a gente lembra de física básica lá do ensino médico toda vez que a gente tem uma corrente elétrica percorrendo alguma coisa essa corrente ela gera um campo eletromagnético. Os polos dos eletrodos que estão fixados sobre o corpo eles vão avaliar a diferença de campo eletromagnético em determinado trajeto. por isso que alguns pontos vão ser negativos e alguns pontos vão ser positivos porque ele está olhando se já passou ou se vai passar como o campo eletromagnético está se comportando da maneira que ele está sendo visualizado. Pode passar, Fernando? Então, quando a gente olha um traçado de eletrocardiograma é importante que a gente entenda quais ondas são usuais em um eletrocardiograma e o que elas significam. a primeira onda que a gente vai ter no eletrocardiograma é a onda P e a primeira onda a onda P ela vai ser indicadora da despolarização atrial ou seja como todo processo de despolarização ele tem início no átrio então a primeira marcação de campo eletromagnético que a gente vai observar é a despolarização do átrio seguido da onda P se a gente seguir aquele caminho ele vai passar pelo átrio direito ou átrio esquerdo até o nó do átrio ventricular e aí ele vai passar para o ventrículo você vai ver que tem uma leve pausa entre a onda P e o complexo QRS tá a onda P para o complexo QRS significa então que passou do nó do átrio ventricular e iniciou-se assim a despolarização ventricular então o complexo QRS ele indica para nós a despolarização do ventrículo seguido da onda T ou segundo o complexo QRS temos a onda T que é a repolarização ventricular mas espera aí ficou algo nesse meio do caminho a gente falou de despolarização atrial despolarização ventricular e repolarização ventricular cadê a repolarização atrial o átrio não repolariza? sim o átrio repolariza à medida que o ventrículo despolariza como o ventrículo tem muito mais tecido muscular do que o átrio o átrio ele tem o músculo pectiniforme na sua presença que tem função de dilatação com a aurícula direita e esquerda mas a repolarização atrial ela está omitida no complexo QRS ela está obtusa pelo QRS QRS está sobrepondo essa onda de repolarização a gente não consegue ver e em casos muito raros depois da onda T a gente consegue observar uma onda U que ela é responsável pela repolarização dos músculos papilares que são a última fase de repolarização ventricular caso vocês lembrem dos músculos papilares é de onde saem as cordas tendíneas que estão envoltas nas valvas que fazem esse controle de abertura e fechamento de valva para impedir regurgitamento sanguíneo dentro da câmara o músculo papilar é o último músculo a despolarizar e por consequência a repolarizar no coração e às vezes dependendo do estado de potássio desse paciente se ele está em um estado hipercalêmico a gente consegue ver uma onda U já é algo subjetivo mas não é algo normal de ser visualizado até aqui tudo bem gente aí quando a gente fala então de eletrocardiograma a gente vai falar sobre as derivações a gente vai ter D1, D2 e D3 que são as derivações apendiculares ou as derivações de membro que é braço esquerdo braço direito perna esquerda perna direita sendo que uma das derivações é nula é como se fosse o terra então a gente vai ter D1, D2 e D3 e a gente vai ter as derivações pré-cordiais V1, V2, V3, V4, V5 e V6 certo? dentro do eletro de 12 eixos a gente ainda vê a VS, a VR e a VR certo? isso também é bem básico é só para relembrar mesmo todo mundo aqui está careca de saber todo mundo que faz eletro aqui que é todo mundo pode passar então só para a gente falar das derivações a gente tem derivações bipolares que é D1, D2 e D3 a derivação 1 ela vai registrar do braço direito para o braço esquerdo a derivação 2 registra do braço direito para a perna esquerda e a derivação 3 vai registrar do braço esquerdo para a perna esquerda são sempre duas derivações que estão sendo analisadas e uma derivação vai ser terra a gente ainda tem as derivações unipolares que é AVR, AVL e AVF então o AVR vai ser o eletrodo do braço direito e ele vai explorar os demais o AVL é o eletrodo do braço esquerdo que é explorador dos demais e o AVF também então ele vai unipolarmente explorar uma região tá? pode passar, Fernando? e num traçado o mais comum que a gente encontra é essa disposição é D1, D2, D3 AVR, VL e AVF V1, V2, V3 V4, V5, V6 em alguns casos a gente encontra um D2 longo embaixo que é para a gente ter uma análise mais certeira de um traçado e o D2 ele é o traçado de escolha e aí esse é um método que eu descobri tem um pouquinho de tempo acho que todo mundo já ouviu falar dele mas quem não ouviu falar é um método mnemônico que auxilia a gente para ver quando a gente pega um eletrocardiograma o que que de imediato eu tenho que olhar nesse eletrocardiograma? bom, é o método chamado método freios cada letra corresponde a um passo do eletrocardiograma então a primeira coisa a gente vai analisar a frequência cardíaca segunda coisa o ritmo terceiro o eixo que está correndo quarta o intervalo quinta as ondas e por último os segmentos desse eletrocardiograma tá? eu vou explicar um por um agora pode passar, Fernando então na frequência cardíaca como que a gente vai fazer? bom, a frequência cardíaca normal ela vai variar de acordo com a literatura que você está utilizando tem estudos que falam de 50 a 100 60 a 110 é... tá? mas a gente tem um gap aí que de 50 a 110 a gente pode considerar uma frequência cardíaca normal então a frequência normal vai de 50 a 110 ou 60 a 100 tá? e a gente tem duas maneiras de avaliar isso num eletrocardiograma a gente pode fazer 1500 pelo número de quadradinhos entre as ondas R's ou 300 pelo número de quadradões entre as ondas R's se vocês derem um zoom aqui no traçado vocês vão ver que tem quadradões e dentro desses quadradões tem quadradinhos tá? é só você é só você dividir tá? então a regra dos 300 150 eu sei você vai localizar uma onda R e vai contar quantos quadradões tem dessa onda R até a próxima onda R e dividir isso por 5 se não tiver muito visível a quantidade de quadradões se não for algo muito é... regular você pode contar quantos quadradinhos e dividir 1500 pelo número de quadradinhos isso vai te dar uma frequência cardíaca aproximada bradicardia abaixo de 60 eu costumo colocar abaixo de 50 ou 55 a partir de 55 a gente já fica mais de olho e taquicardia acima de 110 tá? entre 100 e 110 a gente fica mais de olho tá bom? alguma dúvida na análise de frequência cardíaca? acho que não, né? pode passar Fernando ah, o Felipe não tem dúvida de nada o Felipe vai dar aula melhor que eu isso aqui praticamente um cardiologista a segunda coisa que a gente vai utilizar que vai analisar então no Freios é o ritmo o que eu vou analisar no ritmo? eu vou ver se esse ritmo é sinusal o que é um ritmo sinusal? bom, eu falei pra vocês logo no começo que o nó do sino atrial é responsável pela despolarização cardíaca pela emissão da corrente elétrica pela produção da corrente elétrica que vai despolarizar então, pra eu saber se esse ritmo é sinusal eu tenho que saber se quem tá gerando esse ritmo é o nó do sino atrial como que eu vou saber isso? eu vou olhar a onda P a primeira onda se a onda P tiver positiva em D1, D2 e AVF ou seja acima do eixo zero do traçado já é um indicativo pra mim que aquele ritmo é sinusal depois disso eu vou ver cada onda P é precedida de um complexo QRS se sim ritmo sinusal por que isso é importante? lembra que onda P intervalinho PR o PQ desculpa que complexo QRS vai me indicar o que? despolarizou átrio e em sequência despolarizou ventrículo então cada onda P tem que ser procedido de um QRS tá e depois eu vou olhar esse QRS é estreito ou esse QRS é alargado porque um QRS estreito ou um QRS alargado ele vai indicar pra mim já se eu vou ter algum problema com a frequência cardíaca tá quanto mais estreito maior a tendência de ser uma taquicardia quanto mais alargado maior a tendência de ser uma bradicardia tá e as ondas R são regulares? elas se apresentam na mesma em equidistantes uma da outra se apresentam com a mesma potência estão positivas tá isso é algo que a gente tem que avaliar também depois disso a gente tem que avaliar o eixo tá pra avaliar o eixo a gente tem que verificar se o QRS é positivo em D1 e AVF se esse eixo é positivo em D1 e AVS quer dizer que o eixo do eletrocardiograma tá entre menos 30 e mais 90 graus que é o eixo normal do eletrocardiograma tá que é um desvio positivo em D1 e negativo em AVF de 30 a 90 graus é o eixo normal do eletrocardiograma tá pode passar perdendo feito isso vamos analisar intervalos desse eletrocardiograma primeiro a gente tem o intervalo PR o intervalo PR ele vai corresponder pra mim do fim da despolarização do átrio e do ápice da despolarização ventricular tá que é o fim da despolarização ventricular depois ela já vai entrar em processo de repolarização hiperpolarização e repolarização tá o eixo PR ele tem que ter um normal entre 3 e 5 quadradinhos que dá entre 0.06 e 0.01 de intervalo tá e a gente tem o intervalo QT também tá que é o intervalo que marca o início da despolarização ventricular e o início da repolarização ventricular tá bom o fim da repolarização ventricular tá o normal entre 7 e 11 quadradinhos a gente tem que fazer uma leve correção QT por raiz quadrada de RR tá e a gente tem que olhar as ondas pra gente analisar as ondas a gente tem que ver o que é outro mnemônio é o campo a gente tem que ver comprimento amplitude morfologia e polaridade dessas ondas tá a onda P o comprimento normal dela 3 quadradinhos amplitude 2,5 milímetros morfologia arredondada e simétrica polaridade positiva em D1 D2 EVF onda T comprimento de 3 a 5 quadradinhos amplitude de 10 a 30% do QRS morfologia assimétrica polaridade semelhante a do QRS complexo QRS comprimento de 3 quadradinhos amplitude de 5 a 20 milímetros morfologia arredondada e simétrica polaridade positiva em D1 D2 EVF certo e por fim os segmentos nos segmentos a gente vai pro segmento mais famoso do eletrocardiograma que é o segmento ST e a gente vai avaliar se esse segmento ele tem um supra desnível um infra desnivelamento ou se ele tá normal tá se ele tiver um supra desnivelamento você vai ver que o ST ele faz a curvatura dele acima do eixo ortogonal de 0 graus tá quando faz de 90 graus perdão e no infra desnivelamento o contrato tá quando a gente vai considerar um supra importante quando esse supra for superior a 3 milímetros antes de 3 milímetros a gente vai fazer o que monitorizar esse paciente e seriar eletrocardiograma pra ver se tem uma evolução de supra desnivelamento que vai indicar pra gente um possível infarto agudo certo mas lembra que supra de ST não é patoginomônico dia ele pode significar outra coisa e não existe somente infarto com supra ou infra desnivelamento tá a gente nunca pode usar uma derivação só isso pode passar Fernanda que que os meninos já estão bem craques e eu acho que já dá pra gente não pode passar pode passar vamos falar rapidinho tá pra falar um pouquinho das taquiarritmias vamos lembrar quais são as arritmias que a gente pode encontrar a Sandra já deu uma aula sobre algumas arritmias hoje ficou a minha parte a segunda parte dessa dessa empreitada tá então quais são as arritmias que a gente pode encontrar a gente tem taquiarritmias supraventriculares que são pode ser uma taquiarritmia sinusal uma fibrilação atrial ou um flutter atrial a gente tem taquiarritmias ventriculares que são fibrilações ventriculares ou taquicardia ventricular a gente tem as bradirritmias que a Sandra já deu que é a bradicardia sinusal ou então bloqueios atrioventriculares Bav de primeiro segundo ou Bav de terceiro grau que é Bav T e dentro do Bav de segundo grau a gente tem classificação de METS ainda METS tipo 1 METS tipo 2 tá é agora pode mudar de de aula Fernanda até aqui alguma dúvida gente aproveita que a Fernanda vai trocar de aula se vocês quiserem pode perguntar eu não tô falando muito rápido não gente eu tô sentindo que eu tô falando muito rápido é desculpa gente é meu lado paulista eu ainda não virei totalmente goiano mas tá bom eu vou tentar ser um pouquinho mais goiano e falar um pouquinho mais aí é o que você fala mais devagar que agora vai entrar as taquemritmias é agora eu vou tentar como não é mais revisão né vamos tentar vamos tentar ser mais facilitar mais a vida dos coleguinhas né é por favor aí eu falo falar mais goiano com o máximo carinho do mundo tá eu amo goiás tanto que eu nem voltei pra São Paulo então gente a segunda a segunda parte da aula a gente vai falar sobre taqueritmias tá sejam elas atriais ou ventriculares a gente vai falar é bem breve essa aula também porque vocês já estão meio cansados de saber mas é bom pra gente identificar de uma maneira mais coesa de uma maneira mais assertiva nas nossas condutas até porque principalmente agora tem muita gente nova no hospital e às vezes a gente precisa estar ali num momento onde a gente vai ter que tomar as rédeas de algumas coisas até as pessoas se adaptarem ao ambiente e ganharem um pouco mais de confiança né então vamos vamos começar então eu coloquei de novo a parte de fisiologia cardíaca pra gente sempre levar em consideração que tudo que acontece no coração principalmente quando a gente fala de de taquibra de arritmia a gente tem que levar em consideração a parte elétrica ah uma alteração anatômica no coração vai influenciar na distribuição elétrica sim vai influenciar na distribuição elétrica mas a gente tem que entender a distribuição elétrica normal como tudo na vida quando a gente conhece o que funciona quando a gente pega algo que não tá funcionando fica mais fácil identificar onde tá o problema então de novo só pra não ficar muito cansativo tudo se dá início no nodo sinoatrial do nodo sinoatrial quando ele produz essa corrente elétrica essa corrente elétrica ela vai ser dissipada pelos átrios através dos feixes internodais por que internodais? porque eles estão entre o nodo sinoatrial e o nodo átrioventricular entre os feixes internodais despolarizando totalmente a parede atrial quando a gente fala em despolarização a gente associa diretamente com contração muscular despolarizou tá trabalhando qual é a função primordial de um músculo? contrair e a secundária dele relaxar mas a função de um músculo é contrair então quando a gente fala de despolarização a gente tá falando de contração tá? chegando no nodo átrio ventricular esse ele vai descer pelos feixes de risa e fibra de porquins a fim de despolarizar em totalidade o ventrículo tá? ele vai chegar no ápice do septo interventricular e descer pelos feixes despolarizando parede direita e parede esquerda ok? de novo falando da despolarização cardíaca muita atenção em três eletrólitos sódio, cálcio e potássio eles vão regular totalmente a atividade tá? porque abertura inicial dos canais de sódio de voltagem independente de resposta rápida e abertura de canal de cálcio de lenta abertura chegando no limite positivo dessa célula vão se fechar os canais de sódio e terminar a abertura dos canais de cálcio gerando então uma fase de platô depois da fase de platô a gente vai ter fechamento dos canais de cálcio e abertura da maior quantidade de canal de potássio em fluxo de potássio altera de novo para negativo o potencial de ação dessa célula colocando ela em repouso a fim de que ela possa receber um novo estímulo e contrair novamente ok? então primeira coisa que a gente vai falar tacardia sinusal bom a tacardia sinusal é um evento que acontece de maneira corriqueira na nossa vida em diversos momentos do dia a gente experimenta episódios de tacardia sinusal por quê? por diversos fatores o principal fator é o fator adrenérgico quando a gente se coloca em situação de luta e fuga a noradrenalina ou adrenalina no caso tem um fator de aumento de frequência cardíaca tá? então como que a gente vai tratar uma tacardia sinusal? simplesmente não tratando não tem o que você corrigir a partir do momento que ela é sinusal e que ela teve um estímulo conhecido para que ocorra como que você vai saber se é uma tacardia sinusal? tá você vai ver que o intervalo RR é regular tá vendo? vocês conseguem ver aqui as duas pontinhas R tem uma distância são equidistantes tá? e você consegue ver que antes de cada complexo QRS é precedido por uma onda P isso me indica o que? me indica que quem despolarizou aquele coração foi o noticino atrial e que o átrio depois de despolarizado conseguiu utilizar aquele conseguiu passar aquele mesmo impulso para os ventrículos tá? então isso é somente uma resposta por necessidade fisiológica de aumentar a frequência cardíaca tá? tem outros fatores que causam tacardia sinusal? tem sepsis causa tacardia sinusal ansiedade causa tacardia sinusal hipercapenia causa tacardia sinusal tá? desconforto respiratório agudo causa tacardia sinusal tá? quando o paciente tá tacardico de uma maneira controlada até 130 140 vatimentos se você tá vendo que tem algum estímulo externo ou interno que tá influenciando nisso não temos muito por que se preocupar tá? leva em consideração atividade física se o paciente veio andando pro hospital se o paciente é obeso é sedentário e ele fez uma caminhada de uma rampa ele vai chegar tacardico pra você e você não precisa apavorar e achar que esse paciente tá infartando tá? é só uma resposta do corpo dele ok? pode passar Fernando aí a gente vai entrar nas tacardias atriais tá? o que que são tacardias atriais? são tacardias de morfologia atrial ou seja elas tem por consequência o local delas é no átrio não é no ventrículo tá? e elas podem ser divididas em focais multifocais ou de macro reentradas quando a gente fala de focal a gente tem um estímulo focal bem delimitado geralmente pelo nodo sinoatrial que tá despolarizando excessivamente aquele átrio fazendo com que ele entre num processo de maior de frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto maior que 110 tá? a gente tem multifocais que é pontos diferentes às vezes são ai gente me fugiu a palavra perdão é focos ectópicos que tão despolarizando aquele coração de maneiras diferentes e tão fazendo com que aquele átrio se contraia mais vezes em detrimento do ventrículo porque o ventrículo ele consegue barrar uma sucessão alta de carga de voltagem quando aquela célula não tá pronta ainda pra ser despolarizada ou a gente tem de macro reentrada que a gente vai ter algum bloqueio significativo átrio ventricular onde aquela corrente ela não consegue ser dissipada pro ventrículo e ela vai ficar retornando ao átrio num movimento circular infinito praticamente e toda vez que ela passar ela vai despolarizar aquele átrio e ela vai ficar despolarizando o átrio vai entrar numa frequência cardíaca aumentada enquanto o ventrículo não tá a frequência você pode ver que a frequência cardíaca ela vai aumentar pra cima de 100 e a frequência cardíaca atrial vai de 130 a 240 um exercício legal de vocês fazerem quando vocês pegarem uma tacardia de foco atrial uma 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 frequência aumentada de contração atrial é ao escutar esse paciente que vocês vão ver que dependendo do foco que você ouve o coração que você escuta o coração você vai ouvir dois barulhos de contração distintos tá porque o átrio vai estar contraindo numa função mais rápida do que a do ventrículo pode passar Fernando e aí a gente entra na primeira que eu vou abordar com vocês que é a famosa FA provavelmente é a ataque ritmia mais frequente do UHC a gente tem muito paciente FA crônico tá e o que que é a fibrilação atrial ela vai ser classificada primeiramente de acordo com o tempo de instalação dela ela vai ser paroxística que é quando ela é limitada no máximo 7 dias de presença ela vai ser persistente quando ela vai quando ela durar mais que 7 dias e ela vai ser permanente quando ela não cessar mesmo com cardioversão tá e como que a gente vai identificar a fibrilação atrial primeira coisa quando a gente pensa em fibrilação a gente não tá pensando em contração a gente tá pensando numa contração falha e se eu tô falando de fibrilação atrial quando eu pego um eletrocardiograma e eu quero ver se o átrio está trabalhando corretamente tem uma única exclusiva onda que eu tenho que analisar que é a onda P no caso da fibrilação atrial a gente não vai ver a presença de uma onda P delimitada essa onda P ela vai estar fibrilada tá ela vai estar trêmula ela não vai fazer a margem dela côncava bonitinha regular tá essa onda então ela não pode ser chamada de onda P nós vamos chamar essa onda de onda F então fibrilação atrial olhou as derivações principalmente D1, D2, EVF e você tem onda F ao invés de onda P você já pode considerar uma fibrilação atrial ah e entra da fibrilação atrial eu ainda vou ter fibrilação atrial de alta resposta e fibrilação atrial de baixa resposta tá uma fibrilação atrial de alta resposta é uma fibrilação atrial com resposta cardíaca maior que 120 batimentos por minuto tá e às vezes eu vou ter uma bradicardia induzida por uma FA mas é mais raro geralmente a gente pega uma FA com alta resposta principalmente no no HC tá alguma dúvida de FA não acredito que não FA é bem comum pra nós depois da FA a gente vai ter o flutter atrial o flutter atrial é dois pontos primeiro que um flutter pode coexistir com uma FA e segundo que um flutter atrial persistente ele pode gerar uma fibrilação atrial tá o que que o que que o flutter atrial é o flutter atrial é um um surgimento de um caminho de reentrada tá lembra que eu falei das macro reentradas que a que o que a que a corrente elétrica ela não consegue passar pro nódrio pro nódrio atrio ventricular tá bloqueado por algum motivo e ela fica em movimento circular reentrando nas fibras que estão se repolarizando do átrio tá então o que que vai ter a gente vai ter uma sucessão de ondas P antes de um complexo QRS tá a permanência do flutter atrial pode causar uma fibrilação atrial por que? por exaustão da musculatura do átrio essa musculatura foi tantas vezes estimulada que ela não teve tempo de descansar e ela entra no estado de fibrilação porque ela não consegue contrair mais tá porque a frequência atrial dentro de um flutter ela pode chegar a 350 batimentos por minuto tá e qual é o mecanismo mais comum de acontecer uma fibrilação atrial um bloqueio átrio ventricular do tipo 2 com método tipo 2 ou um BAVT tá e aí o que que acontece por que que ela é tão perigosa assim se ela só é atrial é porque a partir do momento que a frequência a frequência o estímulo elétrico do átrio não consegue trespassar pro ventrículo o ventrículo ele vai ter que começar a produzir o seu próprio impulso elétrico através do modo átrio ventricular isso vai gerar uma desorganização de contração uma não efetividade que pode evoluir pra um ritmo muito complicado até de uma de uma fibrilação ventricular que a gente vai ver futuramente tá tanto a FA quanto o flutter eles vão ser cardiovertidos ou química ou eletricamente com a midarona ou com o choque mesmo tá bom alguma dúvida de flutter gente então a diferença principal entre o flutter e o entre o flutter e a fibrilação é a presença da onda P enquanto a fibrilação você tem uma onda F no flutter você tem uma sequência de onda P tá aqui a gente tem as taquicardias supraventriculares reentrantes a famosa TSV tá que a gente chama carinhosamente aqui no hospital de tax supra tá então a tax supra ela vai envolver um componente que vai ficar acima da bifurcação do feixe de ris tá esse paciente ele vai desenvolver episódios súbitos de palpitação com início e término abrupto e alguns vão apresentar sintoma característico tá desconforto torácico e o diagnóstico clínico ele é eletrocardiógrafo você pode você pode ver aqui no traçado que você tem uma onda P já praticamente colada com o complexo QRS onde você tem uma hiperestimulação atrial e um ritmo normal de ventrículo tá vendo que não tem um tempo de repouso tá então por que que um ataque supra não é uma fibrilação pelo fato da onda P enquanto existe onda P a gente não pode chamar de fibrilação tá a onda P ela já exclui por si só uma fibrilação então se você tem uma presença de onda P você tem um complexo QRS mas você tem um ataque cardia você já pode assumir que é um ataque supra tá alguma dúvida dessa de diferenciar as três até agora então pra gente fazer um apanhado fibrilação atrial ausência de onda P presença de onda F ou seja onda P não efetiva onda P fibrilada tá não tem uma contração efetiva atrial tá a fibrilação atrial é a principal causa de formação de trombo de maneira cardiogênica então de choque cardiogênico de cardioembólico perdão tá porque o sangue ele fica preso na cavidade atrial e aí ele tende a coagular lá dentro tá bom e formar um trombo pela não expulsão dele mesmo no flutter atrial sequências de onda P e um complexo QRS e na ataque supra você vai ter uma alta resposta cardíaca com uma onda P presente bem acoplada ao complexo QRS tá você vê que ela precede a onda 1 até ou a onda T desculpa vocês podem ver onde tá amarelinha aí que ela tá precedendo a onda T e aí quando a gente fala dessas quatro dessas quatro dessas três desculpa dessas três tá aqui tá aqui arritmias o que que a gente tem que levar em consideração a gente tem que levar em consideração qual é o estado clínico desse paciente tá esse paciente além de estar apresentando uma alteração isoelétrica ou eletrocardiógrafa esse paciente ele tá apresentando algo que sugere um desconforto hemodinâmico ele tá apresentando alguma alteração hemodinâmica pra isso a gente tem como fazer dois exercíciozinhos bem tranquilos que vão facilitar a nossa vida primeiro a gente vai usar o modo move o que que é o modo move ou move é monitor oxigênio veia e eletrocardiograma então primeira coisa você vai monitorizar esse paciente cardiacamente então você vai acoplar um monitor cardíaco nesse paciente segunda coisa você vai monitorizar oxigênio nesse paciente então saturação de oxigênio terceira coisa você vai garantir um acesso venoso a esse paciente e quarta coisa você vai rodar um eletrocardiograma porque através do eletro só o monitor gente por mais que o nosso olho fique treinado e a gente consiga ver um ataque supra uma fibrilação pelo monitor é imprescindível que a gente faça um eletrocardiograma porque é no eletrocardiograma que a gente vai ter uma avaliação mais ampla lembra que monitor sofre muita interferência de movimento do paciente esses monitores da gente algumas horas eles estão com derivações trocadas tá como não é sempre a gente que vai monitorizar o paciente às vezes a pessoa que monitorizou monitorizou errado então a gente tem que ficar bem de olho nisso tá então primeira coisa se deparou com uma suspeita de uma tarquirritmia pensa no MUV monitora esse paciente vê oferta e demanda de oxigênio desse paciente garante um acesso venoso porque se você precisar cardioverter quimicamente esse paciente tem que ser feito de maneira rápida e faça um eletrocardiograma de 12 derivações tá pra nossa sorte no HC só se roda eletro de 12 derivações ninguém roda mais eletro simples tá e feito isso a gente vai pra clínica e na clínica o que que eu vou avaliar eu vou avaliar como que tá o parâmetro hemodinâmico desse paciente através do que através dos 4Ds quais Ds são esses que é a dor torácica enginosa típica que é aquela dor precordial com irradiação pro lado esquerdo que tem aquele sinal positivo de mão fechada sobre peito tá dispneia desorientação ou desmaio e diminuição da pressão arterial sistólica a pressão arterial sistólica vai ficar abaixo de 90 milímetros de mercúrio tá tendo esses sinais algum desses sinais eu já posso inferir que esse paciente tá hemodinamicamente instável e aí a minha monitorização nesse paciente ela tem que ser muito mais efetiva e provavelmente a cardioversão desse paciente vai ser realizada naquele momento tá porque ele já tá provando que ele está sintomático pra aquela frequência cardíaca pra aquele modelo de frequência cardíaca e você vai precisar intervir porque ele já mostrou que ele não ele não tem capacidade fisiológica de restaurar o padrão dele tá então até aqui alguma dúvida então como que a gente vai manejar essa essas taquiritimias bom pra controle de taquiritimia com paciente que tá estável então paciente tá estável ele tem o intervalo RR regular aí você pode optar por realização de manobra vagal que é a manobra de valsava ou com pressão do seio carotídeo que é na altura contralateral do pescoço mais elevado pra lateral você vai fazer uma massagem vai estimular o seio carotídeo em detrimento de reduzir a frequência cardíaca tá não é possível o paciente não tá estável você vai recorrer pra cardioversão química que é a adenosina 6mg EV em flush de uma vez só e você vai fazer e já elevar o membro desse paciente porque o tempo de dissipação da adenosina é muito rápido se você não elevar essa adenosina vai dissipar antes de chegar ao coração e não vai fazer o efeito necessário isso é um erro muito comum eu já vi acontecer demais fazer flush de adenosina e não elevar o membro do paciente só fazer e ligar o sono não faz adenosina lava levanta o membro ok e você ainda pode associar um uso de beta bloqueador por que o beta bloqueador o beta bloqueador ele é hipotensor ele é hipotensor mas como ele vai ele vai bloquear seletivamente receptores beta tipo 2 no coração ele vai acabar fazendo uma redução da da frequência cardíaca ele tem um efeito cronotrópico negativo tá então como ele tem um efeito cronotrópico negativo quando você associa a adenosina com o beta bloqueador seja metropolol atenolol propanolol tudo que termina com lol na vida você vai vai auxiliar esse coração por não estímulo por bloqueio de beta receptor do tipo 2 beta adrenérgico do tipo 2 a reduzir a frequência cardíaca tá ou você ainda pode usar um bloqueador de canal de cálcio que é o verapramil ou de litazen tá que ele também vai ter essa função de redução de frequência cardíaca porque bloqueando o canal de cálcio você vai ter uma diminuição da fase de platô uma repolarização do coração e aí você repolarizando o coração ele vai tender a hiperpolarização e vai reduzir a frequência cardíaca também tá no caso de insuficiência cardíaca congestiva a gente ainda pode abrir mão de digoxina que é um digitálico cronotrópico e protrópico ionotrópico desculpa ou de amiodarona que é o complemento da adenosina tá geralmente no HC pelo que eu acompanhei o tílio existe muito a adenosina 6mg e vem em flush faz manutenção com a amiodarona em bomba tá pra cardioverter quimicamente esse paciente não necessitando assim da cardioversão elétrica caso a cardioversão química não funcione aí sim volta-se pra cardioversão elétrica durante o médico que vai fazer durante a onda R ele vai disparar um choque de 60 150 joules no coração tá até aqui alguma dúvida aqui a gente encerra taquicardia taquirritmia taquirritmia atrial eu tenho uma vai na verdade não é uma dúvida eu quero perguntar a você isso oi tudo bem a você e aos colegas um cuidado de enfermagem essencial na administração da adenosina eu tive eu já fiz uma reversão química com a adenosina mas quando a gente está na situação de paciente é que a gente realmente vê e percebe o quanto esse cuidado é importante então a pergunta é essa qual é o cuidado na administração da adenosina bom o cuidado primordial para mim na administração da adenosina é a elevação do membro porque se você não elevar o membro do paciente após imediatamente após a aplicação da adenosina você está perdendo muito efeito dela certo mas e se o paciente está consciente ali com uma uma taquicardia né que seja necessário ser administrada como assim você comunicar também né porque ela dá uma sensação de realmente que seu coração para sim sim realmente a gente pensa mais em paciente inconsciente mas é ela dá uma sensação de morte sensação de morte e outro tem pessoas que fazem com pausas né puxa pause não faz o flush porque assim a meia vida dela é bem curta então ela tem que ser administrada rapidamente né isso ela dá uma sensação de morte então é sempre bom paciente consciente ou se tiver acompanhante junto também do paciente consciente a gente informar que ele vai ele vai experimentar uma sensação muito desagradável mas que é muito rápida também por causa da meia vida da amiodanoma ou da adenosina perdão certo certinho bom agora a gente vai para para as taquicardias que elas são mais emocionantes são um pouco mais raras aqui no HC mas acontecem também é raro mas acontece com frequência e e é algo que como aqui a gente está em um grupo entre intensivistas e emergencistas é algo rotineiro e que eu acredito que meus colegas emergencistas até sonham com isso no momento que eles vão atender isso principalmente no SAMU né Raquelzinha que eu digo então a gente vai começar falando das taquiventriculares que dentro das taquiritmias são as com maior possibilidade de óbito ao paciente tá então a primeira é a TV famosa TV tacardia ventricular ela vai se caracterizar como uma taquiritmia com no mínimo no mínimo três complexos QRS alargazos cujo o impulso elétrico ele vai ser organizado na região ventricular vocês podem ver que faz um sistema como se fosse um serrote tá tá e você vai ter pelo menos uma sequência de três tá ela pode se apresentar como monomórfica ou seja os QRS eles têm a mesma morfologia ou ele pode se apresentar como polimórfica que é com QRS com duas ou mais morfologias distintas tá vale a gente ressaltar também que 20% de QRS largo é derivado de TSV com aberrância e não de TV tá TSV lembra é ataque supra então 20% dos QRS alargados eles são na verdade uma ataque supra e não uma ataque ventricular e a conduta é diferente tá bom então quando a gente pensa em TV a gente tem que pensar nesses QRS alargados tá em sequência 3 eliminar a chance de ser uma TSV eu vou mostrar pra vocês dois algoritmos aqui embaixo que são utilizados pra isso tá e o que que acontece com a TV bom na TV você tem duas possibilidades primeira coisa que você tem que ver numa TV tem pulso ou não tem pulso TV sem pulso ritmo de parada TV com pulso provavelmente vai perder o pulso e vai parar tá qual é a conduta bom TV sem pulso RCP resultação cardiopulmonar se você identificou a TV de imediato antes de 2 tem certeza que começou a fazer TV você tava olhando no monitor você tem certeza você pode chocar esse paciente de imediato tá você pode chocar porque TV é ritmo chocável se não se você chegou e o paciente já estava em TV você tem que massagear por no mínimo 2 minutos antes de chocar por que isso? pra reperfundir aquele paciente que se você tá lá no leite tá olhando o monitor e o paciente tá num ritmo que tá caminhando para uma TV mas ainda não é uma TV e ele ainda tem pulso ok e aí ele fez essa TV enquanto você tava lá e perdeu o pulso você já não precisa reperfundir aquele paciente tá aperfundido então choca choca e massageia o pessoal acha também que é só chocar mas não é só chocar você vai chocar o paciente e massagear porque você vai ter que reensinar o coração a bater reensinar o noticino atrial a funcionar tá agora não tem pulso e você não sabe quando esse paciente parou dá o início dá o start na parada avisa a equipe né e já começa de imediato com pressão ok lembrando que enfermeiro só vai chocar em ambiente de APH porque a gente vai utilizar o DEA em ambiente intrahospitalar aí é conduta exclusiva do médico ok e aí os algoritmos que eu falei para vocês para a gente tentar eliminar a chance de ser um tax supra primeiro são os critérios de vereque que é vai ter ausência de onda R nas precordiais se sim pode considerar TV se não segue as onda R tem mais que 100 milímetros na derivação precordial se sim considera TV se não desce tem dissociação atrioventricular ou seja o complexo que está passando ele é dissociado não é o atrio que está gerando um impulso que vai despolarizar o ventrículo e sim o próprio ventrículo então está dissociado você tem um BAVT se sim TV se não supra e desce e os critérios morfológicos para TV se estão presentes em V1 V2 e V6 se sim TV se não TSV com aberrância ok e a gente tem os critérios de Santos eu acho particularmente os critérios de Santos mais tranquilos da gente utilizar nós como enfermeiros tá a gente vai ter V1 D2 V1 e V6 vão apresentar polaridade com predominância negativa se sim TV se não desce para a próxima pergunta pelo menos 3 das 4 derivações vão apresentar polaridade com predominância negativa não se sim TV se não DS pelo menos 2 das 4 derivações vão apresentar polaridade com predominância negativa D1 e V6 se sim TV se não TSV ok aberrância é quando você olha para a onda e ela está muito fora do normal ela está aberrantemente estranha deu para entender Alice Alice acho que deu né e por fim a FV a fibrilação ventricular que é essa que está aqui na figura de baixo ela vai ser caracterizada por ondas bizarras caóticas de amplitude e frequência que vai variar muito totalmente irregular ventricular e você não vai conseguir visualizar foi a Larissa desculpa você não vai conseguir visualizar um complexo QRS tá você vai ver um tremor na linha de base do eletrocardiograma então você não vai ver nenhum tipo de onda você vai ver um tremor como você via a onda F na fibrilação atrial na verdade você vai ver uma onda fibrilada constante tá a fibrilação ventricular é ritmo de parada cardiorrespiratória chocável mesmo sistema você viu a FV começar na sua frente choca se não massageia por dois minutos e depois choque e depois massagem por mais dois minutos e analisa ritmo ok vocês podem ver que é totalmente amórfico totalmente dispar o traçado é totalmente esquisito eu gosto da medicina porque eles usam esses termos às vezes eu acho isso muito legal da gente poder usar então é basicamente isso alguma dúvida gente essas foram as referências utilizadas ficou alguma dúvida foi muito curto falei muito rápido foi muito longo feedback por favor